A torcida sempre presente no ginásio do SESI é um diferencial que empurra o pato basquete, que começou melhor, vencendo os dois primeiros quartos. Depois do intervalo, a equipe gaúcha reagiu e passou à frente do marcador. Venceu o terceiro quarto. E no começo do último quarto, foi melhor que a equipe da casa. Quando faltavam 18 segundos, o União Coríntica fez essa sexta de dois pontos e colocou a equipe na frente por um ponto. O jogo foi intenso até o final. Faltando um segundo, Pauliche recebeu a bola na área e fez sexta de dois pontos, o que garantiu a vitória do pato basquete por um ponto. 90 a 89. A vitória deixa o pato basquete em nono lugar na tabela do NBB. A próxima partida é contra o Caxias do Rio Grande do Sul, também no ginásio do SESI, em Pato Branco, às 7h30 da noite desta sexta-feira.